E galera, beleza? De nada tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, eu vou mostrar pra vocês a mansão secreta do Michael, mano Como ela é secreta, não poderei mostrar a localização pra vocês Porque é secreta, né mano? Ninguém pode saber E olha só que coisa linda, eu vou mostrar a parte de dentro primeiro Eu só vou dizer pra vocês que é numa ilha Numa ilha, já imaginou? Eita boa, a portinha automática aqui pro banheirinho? Olha aí Olha isso, mano, olha essa vista Linda, mano, bagulho lindo, ó Onde fica? Caraca, já pensou? Ó Louco, mano Vamos subir aqui Nem a Amanda sabe dessa mansão Não é só que o Michael tem um, né? Um rolinho aqui Nessa casa Caraca Tem uma mega academia, mano Salinha aqui de De negócio, escritório, né? Ó Ter aqui, ó A visão Pega a visão, pega a visão Muito louca, mano Aqui é um closet Coloca Ó, ali é o negocinho dele ali, ó Nem vou mostrar pra vocês Caraca, moleque Ó O que é aquilo? Uma estátua? Mano, essa é louca, ó Os vidros fumê aqui, ó Que louco, mano Tá vendo, ó? A mina ali Vamos subir Vamos ver o que tem aqui em cima Olha a parte de cima, mano Por do sol ainda Ó, que louco Aqui é onde a gente dá as festas Mais uma academia Que é basicamente em uma ilha Basicamente em uma ilha Por isso que ela é secreta, entendeu? Só que a gente consegue pro lado aqui Ó, tem até um Ó, computadorzinho ali, ó Monitorar Ai, aqui é a baladinha Da nossa ilha Peraí Ai, meu Deus do céu O que é isso, cara? Encanamento aqui Vou mostrar pra vocês aqui Ela De longe Peraí, deixa eu subir aqui Senão vai Ó, tem essa outra casa Tem essa outra casa aqui Que é do caseiro, né? Cara que Fica aqui pra gente Quando a gente não tá aqui Torrezinha ali, né? De celular Tal Não sei o que Sinal Wi-Fi Internet E ali tem um heliponto Pra gente chegar, né, mano? Tem que chegar de helicóptero Ó o heliponto ali, ó Aqui é o nosso heliponto Carrinho ali, ó Quando o cara desce aqui Olha essa mansão, mano Olha isso, velho Tipo uma ilha Muito louca Ó, o cara desce o helicóptero aqui Pega o carrinho E vai pra casa Basicamente isso, ó Tem outra ilha ali Ali é a mansão, ó Ali é onde fica a mansão Bem na costa do mar Única forma de chegar É de barco Ou De barco Ou helicóptero Olha isso Olha essa imagem A mansão, velho Tirar essa aqui do lado Colocar a de dia Vou botar a de dia aqui pra Melhor Aí, ó Olha isso Então é secreta, galera É secreta Ninguém sabe O Michael Tem uma mansão Nesse local Ali do lado Eu não sei o que que é, mano Vamos lá Vê lá Me parece Uma Uma Não sei isso aqui, velho Um radar Um satélite Sei lá Mas olha isso, cara Que louca Gostaram? Comenta aí embaixo E se isso aqui Viesse num DLC Quanto que você acha Que custaria Você morar No GTA V Em uma ilha Comenta aí embaixo Beleza? Eu vou gostar Você comente E é isso Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima E fui!